Bom dia meus amigos, bom dia minhas amigas, bom dia aposentados, bom dia pensionistas. Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma live. Obrigado a todos vocês que já estão nos acompanhando. Quero fazer um agradecimento especial, muito obrigado a todos vocês, tá bom? Estamos chegando aqui hoje com notícias importantes, uma novidade maravilhosa para aposentados e pensionistas do INSS. O INSS acaba de sair liberação de 20 mil reais para todos os beneficiários do INSS, mais militares e também servidores públicos terão direito. Hoje é sobre dinheiro que a gente vai falar na live de hoje, dinheiro chegando na conta. Será que temos aprovação? Quando é que você, meu amigo, vai poder usar essa grana? Hoje é o assunto da nossa live e olha só meus amigos, 20 mil reais liberação, carência de 120 dias e 0,2% de juros ao mês. Parece um sonho né meus amigos, mas não é. Acaba de sair a novidade sobre esse assunto, você vai acompanhar todos os detalhes agora mesmo aqui na nossa super live. Então já vai compartilhando, vai chamando seus amigos, seus familiares, manda no WhatsApp porque o nosso editor vai soltar a vinheta de abertura e na sequência a gente vai falar de margem social para você que é aposentado e para você que é pensionista do INSS e as últimas informações que acabaram de sair. Não sai daí, convida o pessoal para assistir e acompanha até o final. Solta a vinheta aí editor! Certo meus amigos, minhas amigas, olá a todos vocês que nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma live, a mais um boletim informativo INSS e estamos chegando hoje para falar de dinheiro pessoal. Comissão aprovou a margem social de 20 mil reais e todas as novidades a gente vai acompanhar agora. Então eu quero mandar aí um abraço para o pessoal que está participando aqui da nossa live já. Olha só, então olha só um abraço para o Antônio Toninho que já está comentando, para a Ivanil de Santos, Rogério Luiz Pereira, Maria de Lourdes Santos, Arlindo Diniz, abraço também para a Ritinha Oliveira, obrigado pela companhia de todos vocês. E vamos lá pessoal, vamos dar início porque hoje tem surpresa boa na conta de vocês. Olha só, a Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que obriga instituições financeiras públicas e privadas a ofertarem uma linha especial de crédito consignado de até 20 mil reais aos servidores públicos, aposentados, militares e pensionistas. Segundo a proposta, o crédito será ofertado até 12 meses após o fim de emergência em saúde pública de importância nacional decorrente da pandemia de Covid-19. Fonte Agência Câmara de Notícias, ou seja, essa informação saiu lá na Câmara dos Deputados. O relator no colegiado, o deputado Eduardo Barbosa, recomendou a aprovação da proposta original, o projeto 4732, do deputado Pompeu de Matos e apensado na forma de um substitutivo, o apensado 4962. Olha só, abre aspas, Somos inteiramente favoráveis ao conteúdo das proposições em exame. Os textos oferecem uma proteção justa aos aposentados e pensionistas e sem desequilíbrios para o sistema bancário, disse o relator deputado federal Eduardo Barbosa. Pessoal, presta atenção aqui, olha só o que ele falou aí sobre a margem social. Ele observa que originalmente o projeto principal previa a concessão de crédito especial apenas durante a vigência do decreto de calamidade pública, que se encerrou lá em dezembro de 2020. Barbosa também decidiu reduzir de 5% para 2,5% ao ano a taxa de juros da operação, como previa o projeto apensado. A menor taxa de juros de 2,5% ao ano é certamente a que oferece mais proteção para aposentados e pensionistas, foi o que disse Eduardo Barbosa. O projeto pessoal que tramita em caráter conclusivo vai ser ainda analisado por algumas comissões da Câmara dos Deputados e teve um grande avanço, uma aprovação em uma das principais comissões da Câmara dos Deputados. Mas olha só, vamos lá meus amigos, vamos entrar mais a fundo agora nesse projeto da margem social, como vai funcionar esse pagamento para vocês aposentados, para vocês pensionistas, com carência de 120 dias e também taxas de juros de 0,2% ao mês. Você já viu alguma coisa parecida, minha gente? Comenta aí, você aí que já contratou empréstimo consignado, você já viu uma taxa de juros de 0,2% ao mês? Comenta aí, tá? Mas é claro, né, falando em empréstimo e para aposentados e pensionistas, antes da gente passar mais informações dessa margem social, eu tenho um recadinho para vocês sobre empréstimos consignados. Olha só, atenção aposentados e pensionistas que precisam de dinheiro nesse momento de crise financeira e quer as melhores condições, as melhores taxas e também o melhor atendimento para empréstimos consignados. Acesse o primeiro link na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário que vai estar fixado. Fazendo isso, você vai ter acesso ao melhor consignado do Brasil em relação a taxas de juros e atendimento. Acesse o link na descrição ou no primeiro comentário fixado desse vídeo e tenha acesso ao melhor empréstimo consignado do Brasil com mais de 19 anos no mercado, com credibilidade e confiança, tá certo, pessoal? Vamos lá então, olha só aqui. Recentemente, houve um reajuste na margem para consignado, contudo, nem todos tiveram a chance de poder realizar um empréstimo. Desse modo, a margem social visa ajudar os aposentados, pensionistas, militares e também servidores públicos. O projeto de lei que trata sobre a margem social requer empréstimo consignado com taxas de juros de 2,5% ao ano, bem como uma carência para você começar a pagar de 120 dias. Essa modalidade, pessoal, com certeza traz um alívio aí para o bolso dos aposentados, para o bolso dos pensionistas, que enfrenta aí a alta dos preços, como por exemplo, de medicamentos, né? Nos dias de hoje, a proposta da margem social encontra na CETASP, que é a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Para seguir com a aprovação, necessita que ocorra aprovação agora nessa casa, tá bom? O autor do projeto, como eu já passei para vocês, é claro, é o deputado federal Pompeu de Matos, que é ele que está na luta pelo 14º salário e também por esse belo projeto, que é a margem social, que vai chegar aí para ajudar milhares e milhares de beneficiários. Então, já comenta aí, meu amigo, já comenta, minha amiga, se você faz parte dessa luta e está junto com a gente pela aprovação da margem social, se você gostou das novidades de hoje, se você gostou da carência aí de 120 dias, da taxa de juros de 0,2% ao mês, já escreve aí, eu quero, eu gostei, eu quero a margem social e escreve o que você vai fazer com o dinheiro dessa margem, né? Porque essa liberação de 20 mil reais, pessoal, com certeza não é para você guardar embaixo do colchão, né? A gente precisa da aprovação da margem social, porque milhares de aposentados e pensionistas se encontram nos dias atuais negativados e com muitas dívidas. E o governo federal, os deputados, todo o pessoal que trabalha no Congresso, precisa ver que vocês farão um uso justo desse dinheiro. Então, já comenta aí, eu quero e o que você vai fazer com a liberação dessa grana, tá certo, pessoal? Peço para que vocês já compartilhem essa informação aí no seu WhatsApp, no seu Facebook, nos seus grupos de aposentados, porque são informações muito, muito importantes. Eu tenho certeza que muita gente está no aguardo aí da margem social que pode vir a ser liberada agora que já temos mais definições, né? Eu agradeço todos vocês que nos acompanharam aqui em mais um boletim informativo. Ressalto novamente aqui para que você compartilhe essa informação, essa live, compartilhe no seu WhatsApp, compartilhe no seu Facebook, que espalha isso para que mais aposentados venham se juntar a nós. E assim, a gente tenha mais forças para continuar lutando em prol dos direitos de todos vocês, tá certo? Obrigado pela presença, obrigado a todos vocês que acompanharam aqui até o final. Não perde tempo, se inscreve agora mesmo. Se você ficou até agora, já aproveita para se inscrever aqui no canal. Venha fazer parte, assim como quase 300 mil aposentados já fazem, já são inscritos nos nossos canais. E claro, fica ligado porque logo mais nós estaremos de volta no ar aqui com vocês com novas informações. Muito obrigado, um forte abraço para todos e nos vemos então na próxima live. Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus